Olá, seguidores do Parado Obrigatório, tudo bom com vocês? Assisti Where or None e... vamos falar sobre a série? Antes de começar essa crítica, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação de quando postamos outros vídeos, isso ajuda muito a gente crescer, então eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Pra você que não sabe do que eu tô falando, não viu, não tá entendendo, eu vou tentar explicar do que se trata a trama de Weryon Nun, que já tem esse nome difícil aqui de se pronunciar, mas eu tô tentando, não sei se pronunciei certo ou não, mas tá valendo. Então ele já começa nos apresentando Ava, a personagem principal que está morta, literalmente, não é figura de linguagem, ela está morta logo de cara, a gente já vê ela ali num convento para ser enterrada, causas de sua morte ainda são os mistérios, a freira não quer dizer muito o que aconteceu, eu só falo, minha filha, leva em terra, que é o que importa. No mesmo tempo, de repente, em um outro local ali, deste mesmo convento, freiras estão batalhando com, aparentemente, demônios ali, e de repente uma dessas freiras está a ponto de morrer, então elas falam, não, você não pode morrer, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Não, siga adiante o meu legado. E aí elas tiram um arco brilhante, maravilhoso, das costas de uma freira. Assim, no desespero, o que vamos fazer agora? E agora, onde a gente coloca isso? Tem a Ava morta ali, vamos colocar aqui mesmo, a gente se esconde por enquanto. E com isso, a Ava ressuscita. Isso mesmo, no primeiro episódio, assim, já taca todas as informações ali nos primeiros minutos, quer entender e consome isso, entende do jeito que você entender e vambora. Depois a gente explica, só vem. E as coisas vão acontecendo e você vai conhecendo um pouco mais a história da Ava. Era uma jovem que ficou treta, plégica, morou sua vida inteira dentro de um convento, sofreu muito por causa disso. E aí quando ela acorda, ela revive, ela renasce, tenta entender o que está acontecendo. Ela acorda sem aí todos os problemas que ela tinha, ela acorda andando normalmente. E ela decide que já que ela teve uma segunda chance, ela quer aproveitar a vida da melhor maneira possível. Ela quer badalar, ela quer conhecer o que ela não conheceu. Agora ela tem a oportunidade de estar fora do convento, então ela quer aproveitar isso. Bem, este halo, agora este arco que ela está nas costas, é um arco sagrado. E a pessoa que o coloca tem algumas responsabilidades dentro dessa comunidade aí de freiras. Ela precisa cumprir com essas responsabilidades ou retirar o halo. Mas se ela te retirar o halo, ela pode morrer. Ou se ela tem que cumprir essa responsabilidade, porque senão, enfim, ela fica nessa dúvida, quem eu sou, quero aproveitar minha vida, mas eu não pedi isso, e agora o que eu faço? E todos esses questionamentos, e aos poucos a gente vai entendendo melhor o que é esse halo, e melhor qual é a trama e a vida da Ava. Em toda essa doideira aí que eu falei, a série me pegou muito rápido, logo ali nos primeiros episódios, eu fiquei, nos primeiros minutos, eu fiquei bem curioso pra ver mais da série. A personagem principal, ela tem uma simpatia muito grande, a atriz que interpreta a personagem principal tem uma simpatia muito grande, ela conseguiu me conquistar, assim, nos primeiros minutos. E eu fiquei realmente curioso pra tentar entender o que era esse halo, quem era ela, o porquê que ela tinha morrido. Logo nos primeiros momentos, a série já te deixa questões pra você ficar curioso e tentar entender. Só que a série, ela segue muito o formato da padrão de jornada do herói, assim, mas assim, pegou e colocou, não quis nem esconder, assim. Se você não sabe o que é a jornada padrão do herói, eu vou deixar aqui no link uma matéria lá do Parada Obrigatória que explica melhor o que se trata essa jornada. Tem essa aceitação, esse processo de aceitação, de ter agora esses poderes, de ter essa responsabilidade, mas não foi ela que pediu. Então, e agora? O que eu vivo? Eu quero isso, eu quero aquilo, pra que caminho eu vou? Só que ao longo desses episódios, que não são muitos, até curto, isso foi me cansando um pouco, porque era sempre a mesma discussão e sempre a mesma ladainha. Parece que a gente não saía do lugar e as coisas não aconteciam, ao mesmo tempo que precisavam acontecer. Começou a me fazer perder um pouco a vontade, o tesão mesmo de chegar até o final. Porém, eu sentia que a série tinha um potencial e aí eu queria saber, já que eu comecei a chegar até o final. E magicamente, estranhamente, do nada, o final, exatamente o último episódio, ele entrega tudo e acaba. Eu fiquei extremamente frustrado, uma sensação de frustração, porque você assistiu até aqui. É ótimo, exatamente, porque muitas das coisas não eram o que você imaginava. A série dá uma puta reviravolta e isso eu achei incrível. Acontece que dá uma puta reviravolta e acaba. Eu acho incrível fazer isso e deixar uma ponta solta pra uma segunda temporada. Mas você deixar a história toda solta pra segunda temporada. Gente, ao mesmo tempo que você fica extremamente curioso, você fica extremamente frustrado de ter chegado até aqui e não ter uma conclusão. Quer dizer, tem, tem uma explicação pra várias perguntas, mas surgem várias outras que a gente precisa de respostas. E o risco da dona Netflix não renovar isso aí? E a gente ficar sem resposta? Vou ficar, vou ficar estressado, hein? A série poderia ter ido por um outro caminho, às vezes ter trazido vários diferentes potes durante a temporada. E se entregando e se envolvendo cada vez mais. Porque eu comecei literalmente a me cansar. Começou a ficar extremamente arrastado toda aquela jornada. E eu só segui mesmo pra saber aonde chega. E no final, quando entrega tudo, eu falei, putz, agora ficou interessante de novo. Mas eu olhei lá, pô, já tava pra acabar. Como assim tá pra acabar o episódio e tem tanta coisa acontecendo agora e tanta coisa diferente? Pera aí, eu preciso entender. E não explica. Várias coisas dentro da série, eu senti assim, extremamente colocadas. Mas assim, muito bem colocadas pra chegar ao ponto que precisava. E depois são descartadas sem sentido. Como um grupo de amigos que ela encontra ali no meio do caminho. Acaba se relacionando até com um deles. E aí, ele serve pra uma questão de aprendizagem, evolução da personagem da Ava. E em determinado momento, quando a série não precisa mais dele, ele literalmente some. Esperando ele retornar até o final. Que ia ser um grande plot. Que ele, na verdade, não era nada do que a gente tava pensando naquele meio. Mas não, ele não retorna. Ele some. Todos os outros amigos não retornam. Ele some. Então, a gente ficou torcendo, se apegando, entendendo aquela história de relação entre os dois. E a série simplesmente fala. Obrigado. A gente só queria que você fizesse que a personagem principal evoluísse. Agora você pode ir embora. Que você já não serve mais aqui. Fiquei triste, na verdade. Principalmente nesse ponto aí do relacionamento. Eu achei que eu esperava mais, né? Já que a gente se envolveu ali. Eu esperava que alguma coisa a mais ia acontecer. Senão, simplesmente, ser descartado. Ainda assim, a gente tem que elogiar. As cenas de luta da série são muito interessantes. Tem todo esse cenário e essa brincadeira com freiras, né? Que estão lutando. Então, eu acho isso magnífico. Eu acho isso incrível. Que faz a série se tornar mais interessante. Toda a produção. Os efeitos especiais são muito bons. Tem toda uma fotografia muito bonita. Principalmente em alguns momentos que elas andam ali pela Europa. Elas vão pra um outro local que... Realmente é muito bonito. Tem cenas de luta que fazem a gente perder o fôlego. E ficar atento e torcer. Mas, em questões de roteiro, eu acho que... Houve mais uma preocupação em fazer a jornada do herói. E mostrar a evolução da Ava. E fazer a gente entender a história principal. Por trás de todo o misticismo ali. Do grupo de freiras. E não houve tanto uma preocupação em questão de... De mostrar ou de se importar com a relação entre pessoas. Entre seres humanos mesmo. Fica parecendo que... Algumas coisas não são tão reais, sabe? Fica parecendo que a gente é muito descartável. Falta até sentimento, sabe? Que a única luta delas é aquilo. E a questão relacionamento... Tá com problema aí. Precisava de um psicólogo ali pra todo mundo. Ali pra se resolver. Que tem um grande problema. Dito tudo isso, minha nota pra... É... Três estrelas. Tem mais pontos positivos do que negativos. Eu acho... Eu sinto que a série tem um grande potencial. E por mais que eu tenha feito várias críticas aqui. Foi uma série que me prendeu. E que eu fiquei curioso. Fico só chateado realmente de... Muita coisa ter sido entregue ali nos minutos finais. E você aí se sentir que a série tinha mais potencial. E eles não foram. Eles ficaram mais ali na água com açúcar. Só ali na questão de evolução. Eu acho até três estrelas. Até muito. Eu acho que deveria dar duas, na verdade. Mas... Pela curiosidade de ver uma segunda temporada. Eu acho. Por realmente fazer me apegar e torcer. Eu acho que é por isso que eu acabei dando mais aqui. Mas não sei. Fico na dúvida. Talvez tiraria. Fica mais dar importância pros personagens secundários. Não somente que eles estejam lá. Só pra personagem principal. Não é um problema você fazer isso. Mas a partir do momento que a série coloca histórias paralelas. Que ela deixa isso claro. Que ela faz a gente se interessar pelos papéis. Pelos personagens paralelos ali. Pelos secundários. A gente espera que pelo menos a série também se preocupa em trazer informações pra gente. E que a gente... Que se desenvolva melhor. E isso não acontece. A série acaba muito aberta. E com uma sensação de frustração gigantesca. Então Netflix. Se você cancelar isso. Vou ficar... E você? Já assistiu Aeronã? O que você achou que eu falei aqui? É verdade? Não é? Concorda? Discorda? Comenta aqui embaixo o que você achou da série também. Não esquece de se inscrever. Deixar o seu like. Compartilhar. Seguir a gente nas nossas outras redes sociais. E acessar o ParadoObrigatóriaCine.com.br. Que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.